Amigos eleitores, aqui quem fala é o professor Marcão, no dia 7 de outubro, conto com seu voto, 43123, educação sempre em primeiro lugar, com o Carlão Camargo, 45. Olha, está chegando a hora de você votar, é dia 7 de outubro, vote consciente, vá para a urna com a convicção que você está votando para mudar sua vida. Votar é muito importante, votar você tem que ir consciente do que você está fazendo, porque ali você está depositando a confiança numa pessoa que vai defender os seus interesses. Vaga em creches, acesso à escola, ensino de qualidade, transporte com dignidade, saúde com dignidade, portanto, é muito importante que no dia 7 você vá, você vai votar consciente, você vai fazer o seu papel de cidadão, seu papel de cidadão. Nós sabemos, né, que muita gente às vezes deixa para votar, para escolher o seu candidato na última hora, na última hora. Às vezes as pessoas pegam um papelzinho no chão e votam em qualquer um. Por isso, tem candidato que parece caixinha de leite, bonito por fora, mas sem conteúdo. É importante saber da história do seu candidato, é importante saber em quem que você está votando. A gente vota, o eleitor tem essa responsabilidade. Nós não podemos mais votar e se arrepender no dia seguinte. Nós temos que votar com a consciência de que as coisas vão mudar. Vote consciente. Vote pensando numa sociedade melhor, pensando numa vida melhor. Vote pensando no melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos. Nós temos essa responsabilidade como eleitor. A qualidade de político vai mudar se você votar conscientemente. Vamos com o professor Marcão, chegou a nossa vez. Vamos com quem é capaz, 43, 1, 2, 3. Vamos com o professor Marcão, chegou a nossa vez. Vamos com quem é capaz, 43, 1, 2, 3. Professor Marcão.